Música 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 Eu adoro filmar as coisas, né? Mais ou menos Música Só gosto de filmar moças bonitas Ah, então cai fora, cai fora, com todas as partes. Moças e mochos. Então, por que não tá aqui ainda, meu filho? Cai e cai fora. Ah, ele é feio, né? É. Mas eu acho que você tá querendo namorar ele. Ele tem sete anos de idade. É? E você? Oito? Dez. Mentira. Esse aí tem hoje. Não, não tem não. O que? Ah, pegou o saco que tava cheio. E pediu, pediu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.